O encontro do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, com o vice-presidente e chanceler da Guiana, Carl Grenaddy, foi pela manhã no Palácio do Itamaraty. Da reunião, também participou o ministro de Infraestrutura da Guiana, David Peterson. Foram assinados acordos bilaterais de cooperação e entendimentos em várias áreas. Na agricultura, foram feitos acordos de cooperação para análise de riscos de pragas e certificação de sementes. Na Infraestrutura, os dois países têm interesse no projeto de pavimentação de uma rodovia em território guianense que liga os estados de Roraima e Amazonas à capital da Guiana, Jorgental. Para o ministro Aloysio Nunes, uma importante obra é que vai incrementar o comércio. É um projeto de pavimentação de uma rodovia, Leten-Linden, um trecho de 420 quilômetros no território da Guiana. É uma rodovia que vai se ligar a um porto de águas profundas e que vai ser muito importante para o desenvolvimento, não apenas da Guiana, mas também do Brasil, especialmente da região norte do Brasil, os estados de Amazonas, o estado de Roraima. Em 2016, o intercâmbio comercial entre os dois países somou quase 32 bilhões de dólares e o Brasil vendeu mais para a Guiana do que comprou. Durante a visita, também foram assinados acordos nas áreas de exploração de petróleo e de serviços aéreos entre os dois países. A pedido da Guiana, o Brasil vai iniciar projeto de perfuração de poços artesianos naquele país em áreas que enfrentam secas prolongadas. O ministro explicou que a ação será em conjunto com o Ministério da Defesa e outras instituições brasileiras. Legenda Adriana Zanotto